Vamos falar agora de um caso revoltante. Uma grávida de seis meses foi agredida por um vendedor em Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. Você vai acompanhar essa confusão e prestar atenção nos detalhes com ela, a mãe da Vidala. A agressão aconteceu no dia 6 de agosto, início do mês, em um complexo localizado no município de Aquirais, na CE 040. A vítima, uma mulher grávida de seis meses, havia solicitado um açaí em um box, dentro do complexo, local onde ela trabalha. Logo depois que consumiu o alimento, foi cobrada pelo dono do estabelecimento, dizendo que o valor não era 5 reais, e sim 10 reais. A vítima disse que não iria pagar por algo que ela não havia consumido. Foi então que começou a discussão e o vídeo foi gravado. Nas imagens, um homem e uma mulher aparecem discutindo. Após alguns segundos de discussão, o homem empurra a mulher, que não aceita e revida. É então que ela começa a ser agredida. Na hora, as pessoas que estavam nas proximidades, inclusive trabalhando no complexo, ficaram assustadas com a situação e foram em busca de apartar, de separar o homem e a mulher. A mulher ficou bastante machucada, foi levada para o hospital onde recebeu o atendimento, inclusive fez o corpo de delito, registrou o boletim de ocorrência. Mas, até agora, nada foi feito. O responsável pela agressão continua livre, trabalhando no mesmo local e, de acordo com testemunhas, intimidando outras pessoas. A minha irmã teve que ir para o hospital, que ela estava sentindo dor, ia estar gravada de 6 meses, e ele ficou normal. Era normal, como nada tivesse acontecido. Foi a primeira vez que ele agrediu alguém? Fisicamente, não. Verbalmente, sim. Verbalmente, várias vezes já. Mas, fisicamente, por favor, a minha irmã. Porque, quando ele chega, ele intimida a pessoa, a pessoa sai. A minha irmã, não. Começava a discutir, a minha irmã. Começava a falar alto, ele empurrou ela. Qual o estado de saúde da sua irmã? Ela está tendo crise de ansiedade, chorando por toda hora, e hoje teve que ir para o hospital sentindo dores. Ela está com as marcas nas costas onde ele socou ela. Em relação ao bebê? Está bem, mas já está sentindo bastante dores. Então, é uma coisa que não é normal. Resistiu a um boletim, não deu em nada. Ele está solto do mesmo jeito. E a minha irmã, sofrendo as consequências, porque o marido dela tem que faltar o trabalho, que vai descontar também. Ela não está mais trabalhando e está sentindo dor em casa. A vítima está bastante abalada. Até porque o autor da agressão, que trabalha no mesmo local que ela, continua em liberdade, continua trabalhando, levando a vida tranquilamente. Outro detalhe que foi passado por outras pessoas, além da testemunha que conversou com a nossa equipe, que aceitou gravar sem aparecer, é que não é a primeira vez que ele é agressivo com alguém. Não na forma física, mas verbalmente. Mas muitas pessoas, por medo, intimidadas, aceitam a agressão verbal e saem de perto. Só que essa mulher, que está grávida de seis meses, não aceitou a agressão verbal. Não aceitou pagar um valor a mais pelo que ela não tinha consumido. E foi por isso que ela foi agredida. A situação deixou muitas pessoas divididas. Pessoas que não querem se comprometer pelo emprego, pelo fato desse homem já ser considerado agressivo e intimidar outras pessoas. E outras estão apoiando diretamente a vítima, para que algo seja feito o quanto antes, para impedir que esse homem venha a agredir outra pessoa. Amanda Abdala para o Cidade 190. São em situações como essa que a gente reconhece o ser humano. Se um homem, nessa idade, tem coragem de agredir uma mulher grávida, imagina quem ele é no dia a dia e com as pessoas que ele convive. Ah, Luciana, você está julgando Estou. Estou. Qual é o ser humano que em sã consciência vai bater em uma mulher grávida? Me explica. É porque ele já é um covarde. É porque ele, no dia a dia, não respeita outras mulheres. Não venham me dizer que foi um surto, que foi um ato, foi uma reação impulsionada ali pela emoção. Não, gente. Ele é covarde. Covarde. Agrediu a mulher grávida. Absurdo, gente. Nada justifica. Pode ser o que for. Se ela tivesse batido na cara dele, ainda não era motivo para ele agredir ela. A mulher grávida, gente. Que absurdo. Eu espero que a polícia encontre ele o quanto antes e que a justiça faça o seu papel. Daqui a pouco aparece alguém alegando que ele surtou. Está na moda agora surtar. Está na moda agora surtar. Está na moda agora surtar.